O curso de Ciências Aeronáuticas, desde a sua criação, ele tem se preocupado em disponibilizar o seu aluno uma formação que seja condizente com o atual mercado de trabalho onde ele será inserido. O curso tem durante todo esse primeiro período um viés pela segurança operacional de voo e isso é a nossa característica. Não é simplesmente formar alguém que possa voar pé e mão como eram formados antigamente. Somos um curso moderno com uma matriz curricular inovadora que corresponde às expectativas de uma excelência na formação teórica do piloto. O laboratório de peças de avião permite ao aluno a visualização e o primeiro contato com o objeto de sua formação. O avião. A PUC é isso. Modernidade, antenada na melhor graduação em Ciências Aeronáuticas, formando profissionais de qualidade para a aviação civil brasileira. O curso de Ciências Aeronáuticas na PUC em Goiás é extremamente importante para o aluno porque ele consegue te dar a capacidade de sair com duas formações, duas graduações. E é a única faculdade no Brasil que disponibiliza isso para o aluno, onde você consegue sair com um diploma de gestão de aviação civil e outro de piloto linha aérea. Eu estou extremamente grato de ser aluno da PUC, principalmente no curso de Ciências Aeronáuticas, porque conseguiu me dar várias oportunidades no mercado de trabalho que se tornou um sonho na minha vida. Eu escolhi a PUC com o objetivo de sair com o melhor aprendizado e para ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Lá eles me oferecem um ensino muito mais aprofundado relacionado à área da aviação, tanto para eu me formar como piloto, como também como gestora aeroportuária. Eu escolhi a PUC também pelo motivo de lá ter instrutores preparados e professores que atuam na área, nesse mercado de trabalho da aviação, como controladores de voo, que foram pilotos também de grandes empresas aéreas. E eu sei que eu vou sair de lá com uma instrução bem dada, vou sair como um aluno profissional que vou atuar no mercado de trabalho, porque hoje, para se tornar piloto na linha aérea, eles estão cada vez mais exigindo o curso superior. Então, eu escolhi muito mais o curso de Ciências Aeronáuticas para eu ter um algo a mais também quando eu for participar de uma seleção. O motivo de eu ter escolhido a PUC é devido à alta qualidade no ensino, ensino a formação, excelentes professores, sou muito grato pela formação de todos, pelo conhecimento de todos. O curso foi de soma importância para mim, porque hoje, devido à posição que eu estou, já consegui ingressar no mercado de trabalho, não ainda como piloto, mas consegui ingressar no setor da aviação. Tenho uma ótima qualificação no quesito que diz formação aeronáutica, também na formação gerencial e humana e também na formação prática de voo. Sou piloto profissional, piloto de linha aérea, já operando em uma grande companhia aérea brasileira há mais de 20 anos e hoje estou cursando na PUC Goiás, o curso de Ciências Aeronáuticas. Eu procuro galgar ainda mais posições no meu crescimento profissional na empresa, onde todos esses cargos hoje exigem um curso superior. Estou muito contente com o curso e com todos os envolvidos. Eu sou regressa da PUC, terminei o curso, logo cheguei no meu comercial, depois de voar, muita dedicação e disciplina. É sempre difícil conseguir o primeiro emprego, mas deu certo. Hoje, depois de já 10 anos de carreira, esse ano eu completei, eu tenho o comercial ANAC e o PLA aqui nos Estados Unidos, FA. O que eu quero falar é que uma boa faculdade faz muita, muita diferença e também hoje em dia o inglês.